Começou em Cuiabá a maior feira do agronegócio de Mato Grosso, a 47ª Expo Agro. Esteve presente durante a abertura o governador em exercício Chico Doutro. A previsão é que a feira tenha uma movimentação financeira de 50 milhões de reais. Ao todo, 250 expositores dos mais diversos ramos participam do evento. Nós temos uma expectativa de negócios promissores aqui durante a Expo Agro e também as atrações para a população matogrossense e brasileira, porque é uma exposição que está no circuito nacional de feiras agropecuárias. Aqui nós mostramos o que nós temos de melhor em termos de pecuária, em termos de produtos da agroindústria, em termos de produtos de serviços de indústria e comércio. E é onde você pode, com o volume de negócios que nós estimamos aqui, mais de 50 milhões de reais, dar a dimensão, o quanto isso impacta no estado. Fora, sem contar o número de empregos que isso gera, diretos e indiretos. Nós estimamos aí de 2.500 pessoas trabalhando na estrutura do evento. Para aquecer os negócios durante os 11 dias de feira, está previsto para este ano a realização de 18 leilões e estima-se que mais de 300 mil pessoas passem pela Expo Agro. Aqui estão representados os produtores de todo o estado de Mato Grosso, que trazem produtos desenvolvidos e criados em todos os municípios desse estado. Há uma expectativa extremamente positiva, na medida em que você, nesta oportunidade, oferece ao público o que melhor se produz de genética animal, que é o foco específico da nossa atividade. Quem promete um grande show e muitas atrações é o estande da AG Copa, que foi inaugurada durante a abertura da 47ª Expo Agro. Com uma área de 1.200 metros quadrados, o local terá espaço tecnológico, apresentações e exposições de todas as obras da Copa do Mundo de 2014. Este é o início da campanha e da exposição itinerante que a AG Copa vai fazer, principalmente nos polos de Cuiabá e de Varzé Grande, procurando levar e mostrar para a nossa sociedade, para a nossa população, as obras que serão realizadas no projeto de infraestrutura urbana de nossa cidade. Nós também temos uma ala de recriação, onde gratuitamente os pais poderão trazer os filhos para compartilhar de jogos eletrônicos.